Olá, pessoal. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Hoje nós vamos falar sobre o Jão Willis. Faz tempo que a gente não fala sobre o Jão Willis aqui no canal. Ele foi duas vezes deputado federal, decidiu sair da política, se dizendo perseguido pelo então presidente Bolsonaro. Entrou num alto exílio a partir de 2019. Esteve em vários países, sempre protegido pela esquerda globalista. Essa esquerda que tem ramificações na Europa, nos Estados Unidos. Mas o Jão Willis, esta semana, ele concedeu algumas declarações bastante polêmicas a um podcast de esquerda. O camarada que apresenta, totalmente militante, lulista, ficou profundamente indignado com as afirmações do Jão Willis. Eu conto tudinho para você e peço que você fique até o final e que deixe os seus comentários. Lembre-se também de deixar o seu gostei para qualificar o nosso vídeo. O que foi que o Jão Willis disse que incomodou tanto a esquerda brasileira por estes dias? Primeiro de tudo, ele disse que já passou o tempo do Lula. O Lula não deve mais continuar disputando eleições presidenciais. Inclusive agora, no ano que se aproxima, em 2026, a próxima eleição presidencial, já não deveria, na opinião do Jão Willis, ser mais o Lula. Porque ele não tem mais condições de governar. Está demonstrado agora pelo seu catastrófico governo. Isso aqui quem está dizendo sou eu, claro. Ele não falou catastrófico, né? Mas está demonstrado. O Jão Willis, nesse caso, ele tem razão. O governo do Lula é uma catástrofe. A economia está aí para mostrar a alta da inflação, a volta do receio de um descontrole dos preços, do desequilíbrio completo nas relações entre o governo, os produtores, o empresariado, os investidores internacionais. Bilhões de dólares estão sendo retirados diariamente da economia brasileira. Segundo o Jão Willis, o PT deve apresentar um outro nome para que participe das discussões nacionais. Mas, principalmente, deve ceder espaço para que outros partidos do espectro esquerdista possam também fazer parte do processo eleitoral. O governo não está no século XXI, então é um governo de centro-direita, virou um governo de centro-direita, né? E o que é muito melhor do que um governo fascista, é melhor um governo de centro-direita. Eu acho que, enfim, eu não gostaria, mas quem sou eu? Mas eu acho que Lula não deveria se candidatar em 2026. Já deu. Mas eu acho que a figura dele já não tem mais a força para conter. É difícil dizer isso, até porque você é xingado. Nossa, eu estou até vendo aí o PT me atacando por isso, por dizer isso. Porque o lulismo é uma coisa também muito doida, né? Tem o lulismo. Claro, tem. Com certeza. E o lulismo, às vezes, ele não é muito crítico. Eu acho que Lula pode ser cabo eleitoral. E aí não precisa ser o Haddad, porque também acho que o Haddad não tem essa popularidade. Vou dar uma... Por favor. Eu acho que era a hora do PT sair do protagonismo e vir para a retaguarda. Se tornar coadjuvante. Apostar no nome de Simone Tebet, como candidata de cabeça de chapa. Silvia Almeida como vice. Isso faz com que o Simone Tebet tenha um diálogo com a centro-direita, com as classes dominantes. Ela é ruralista, mas ela é mulher. Interessante é que o Jean Wyllys, ele já havia feito várias declarações bastante contundentes contra o ministro das Comunicações de Lula, Paulo Pimenta, que é hoje o governador biônico do Rio Grande do Sul, entre aspas, também conhecido como Paulo Montanha. Dizendo dele que seria um elemento centralizador, que não daria oportunidade para a comunicação verdadeira, que estaria fazendo com que o governo naufragasse através de uma comunicação extremamente ruim. E ele já vem batendo no governo há algum tempo, desde que voltou para o Brasil e não ganhou, como pretendia, o cargo de ministro aí da Comunicação do Palácio do Planalto. Essa segunda história de hoje, pessoal, é sobre o deputado Gilvan da Federal. Ele havia sido processado pela presidência da República. Tem lá uma Advocacia Geral da União, uma Procuradoria Geral da Verdade, um Ministério da Verdade, que processa as pessoas que criticam o Lula. Na Câmara Federal, ele chamou o Lula de ladrão. Não, ex-presidiário, condenado em três instâncias, não foi pelo Sérgio Moro só não, por nove juízes. Quer dizer que três desembargadores e quatro ministros do STJ estão errados. Então assim, é uma vergonha ter na presidência da República um criminoso, ladrão, e mais vergonhoso ainda, ver um policial defender um ladrão quanto à moção de repúdio. Senhor presidente, pela ordem. Não, pela ordem não, você está na minha voz agora. Eu estou na minha... Chefe de organização criminosa, não me represento. E por causa disso, essa Procuradoria da Verdade, o Ministério da Verdade, entrou com uma ação contra o deputado Gilvan da Federal. O deputado Gilvan da Federal reiterou suas afirmações, e agora essa denúncia encaminhada para o Ministério Público Federal recebeu uma reprimenda da PGR, da Procuradoria Geral da República. Não existe motivo para processar o deputado porque ele tem a imunidade parlamentar.